Fátima Um sonho muito profundo Não estás a recordar-me nada Não viste? Olha lá, o Tomás, queres me dar cabo da vista? Não, queres... Tens mais jeito para fazer aquilo que tu ias fazer do que estar a dar em bruxo Pronto Ainda foi mais branco, nunca vi Portinha, pronto Ficamos assim Vamos todos dormir e não fazes mais alarido, está bem? Mas se vocês se dão bem, se vocês gostam um do outro E tu tens uma carinha laroca, tu vais de toninho Cara para ti a tens O que é que se passa aqui que eu não estou a perceber? Então, calma, vamos por partes, Fátima Eu vou dar a novidade Mas sou eu que a vou dar e quando eu achar melhor O Matias e a Violeta, eles estão a passar um mau bocado Porque o Vicente foi a Mora e eu quero protegê-los, está bem? E depois, não leves a mal isto que eu vou dizer Mas é que as tuas metáforas sobre a Feira Popular não são a melhor forma de lhes dizer Ok Está bem, fulano, a minha boca não se abre Até parece que sou linguaruda Olha, não é que nem é preciso prometer nada, não? Então prontos, até amanhã Obrigado, Fátima Eu vou contigo Vou Mas esta vez vais-te lembrar E aí eu vou E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.